Eu queria parabenizar o Caiadinho, ao delegado Carlos Augusto, dizer da importância desse projeto. Me recordo que na audiência com o secretário de saúde, o Edmar, uma das questões que foram abordadas, uma vez eu bati muito em relação à informação, porque é muito triste, né? Os familiares ficarem lá no hospital, lá em Volta Redonda, ou no Ronaldo Gazola, aguardando a informação, e disse que há dois, três dias sem informação nenhuma. Então eu queria parabenizar, viu, a vocês, eu acho que esse projeto tem que ser votado o mais rápido possível, e tanto o Estado quanto o município tem que, de alguma forma, dar uma solução para esse problema, porque as famílias ficam numa agonia só. Eu queria parabenizar, em nome aí dos meus dois colegas, também vou pedir depois a cultura, tá bom, Caio?